Nódulo Norte na Primeira Casa Nódulo Sul na Sétima Casa Este indivíduo está aqui para passar por experiências que desafiem o ser. Em encarnações passadas, ele caiu na armadilha de depender de pessoas incapazes de corresponder à sua confiança, gastando muito tempo na tentativa de ajudar os outros a se compreender, nunca parou para refletir como estas mesmas situações e circunstâncias das outras pessoas representaram um papel importante em sua própria identidade. Como resultado de colocar a ênfase fora de si, torna-se agora difícil para ele ver quem realmente é. Isto é particularmente forte se Netuno é encontrado perto do ascendente. Estes nódulos indicam encarnações passadas nas quais o indivíduo mergulhou sua identidade nos afazeres dos outros. Casamento e associações estão tão profundamente enraizados em sua forma de fazer as coisas que esta procura de si mesmo é constantemente vista através dos olhos de outras pessoas. Portanto, permite que os pensamentos e opiniões de outros a seu respeito influenciem seu próprio senso de identidade. Finalmente, precisa livrar-se da escravidão de tentar ser tudo para todas as pessoas e, à luz de sua própria vibração singular, estabelecer quem realmente é. Ele precisa deixar de viver na sombra da vida de outras pessoas. As lembranças de sua alma, de cooperação e trabalho em conjunto, são tão fortes que, toda vez que se volta para elas, se anula por causa dos outros. Seu nódulo norte, na primeira casa, traz agora a consciência que, de algum modo, ele perdeu sua identidade. Mergulhado no desejo de agradar, tornou-se um reflexo de um ideal peculiarmente oposto à sua própria natureza essencial. Isto lhe causa muita dor na vida atual, uma vez que deseja sair de si mesmo e, ao mesmo tempo, não ferir os que lhe estão próximos. Finalmente, ele precisa aprender como assumir adequadamente o papel de liderança. Isto é extremamente difícil, pois ele teve muitas experiências de vida anterior sendo submisso. Ele se sacrificou para que os outros pudessem atingir suas metas. Todas as suas experiências importantes giram em torno de uma dócil aquiescência. Agora, o mais elevado potencial de crescimento é estabelecer uma forma de ser ele mesmo. Muito frequentemente, quando ele se conscientiza de tudo quanto sacrificou através de seu nódulo sul, torna-se um extremista, sentindo que um estado de existência inibe o outro. Ele começa a focalizar toda a sua energia de vida em torno do desejo de guiar ao invés de ser guiado. Através de um conhecimento instintivo de que seu calcanhar de Aquiles está na maneira como ele se permite ser colocado na posição de sofrer uma certa exploração no matrimônio, ele desenvolve a tendência de se tornar muito autoafirmativo. Ele tenta compensar o que sente que perdeu. Para alcançar a felicidade na vida atual, precisa aprender como equilibrar igualmente suas próprias necessidades com as duas que estão a seu redor. Ele precisa, deliberadamente, tentar não precipitar sua própria independência e crescimento, com a compreensão de que as mais belas flores levam tempo para desabrochar, enquanto só a erva daninha cresce rápido. O signo que contém o nódulo sul indica os caminhos pelos quais o indivíduo, durante encarnações anteriores, submergiu-se nos outros. O signo que contém o nódulo norte mostra os caminhos pelos quais ele, agora, pode estabelecer seu próprio senso de identidade. Legenda Adriana Zanotto